Bom dia, meus amados. Hoje, sábado, como sempre, é o dia que eu venho aqui conversar um pouco com vocês. Este sábado, primeiro sábado de fevereiro de 2023. Portanto, hoje, 4 de fevereiro deste ano de 2023, que é um ano, pela numerologia final 7, um ano de mudança. Cada nove anos, porque os números sempre fecham a soma de 1 a 9, e cada ciclo de nove anos temos um ano de mudanças. Mas temos que entender que este ano de 2023 é o ano 7 que está dentro daquela janela de tempo que vai ali de 2018 a 2027, aonde vão ser aonde vão ser vistos, vividos e experienciados a maioria dos eventos que a Terra precisa passar neste momento que eu chamo de núcleo da fase final da transição planetária. É, eu diria, o miolo. O miolo do pão. Né? É muito importante. Então, não é um ano simples de mudança. É um ano, eu diria, o mais importante entre todos os anos de final 7 que já aconteceram neste planeta. Portanto, vamos, vamos, vamos nos agarrar bem, porque, como já foi dito outras vezes, se o barco balançava antes, agora é que ele vai realmente atravessar os vergalhões oceânicos, né? Mais difíceis. Mas também vamos aproveitar o passeio, porque nós estamos aqui, agora, degustando a reta final desta longa caminhada que cada alma encarnada já viveu neste planeta de terceira dimensão de provas e expiações. Mas neste sábado eu vou trazer um tema que já vem martelando alguns dias. Principalmente estes últimos seis, oito dias. Sobre o segundo ceifador. Lá em 2020 eu escrevi um texto sobre os ceifadores, né? O ceifador. Não lembro mais se eram ceifadores, o ceifador, mas falei sobre isso. O ceifador anunciado na época era o ceifador número um. E todo mundo sabe quem foi o ceifador número um. foi aquela coisa horrorizada, né? Horrorizante que todo mundo viveu já no começo de 2020. E começou lá na China, lá na Ásia e veio, né? Rapidinho. Porque tudo hoje anda de avião. É tudo muito rápido. mas primeiro de falar do segundo ceifador, vamos novamente mais uma vez deixar bem claro aqui. Foi colocado muito medo nas mentes humanas desde sempre. As mentes estão impregnadas de crenças limitantes, de medos, de traumas. é impressionante chegar neste momento da humanidade no final da transição e ainda precisarmos todos nós limpar tanta imundície, tanta sujeira, tanta ancestralidade, tanta coisa negativa dentro de nós. E essas coisas foram colocadas dentro de nós. Através de situações obviamente vividas também, mas são crenças. Então, nesses dias foi falado do Apocalipse, até pouco tempo, a maioria achava que o Apocalipse era uma tragédia, era o fim do mundo. E não é verdade. olha como colocaram as palavras nas mentes humanas. Apocalipse é uma coisa maravilhosa, pois é a verdade sendo mostrada, as revelações, mas é só olhar no dicionário. Mas o problema é que as pessoas não costumam ler, não costumam estudar, não costumam procurar as coisas. Vai no Google, vai no dicionário, vai onde quiser, Apocalipse é a revelação. Mas então por que tanto medo? E por que todo mundo achava que era o fim do mundo? Porque foi colocado nas cabeças. Como se diz, uma mentira dita mil vezes, ela se torna uma verdade absoluta. É uma coisa espantosa, mas é verdade. e os ceifadores não é diferente. Todos ou quase todos. E olha, eu posso dizer que mais antigamente ali, umas par de décadas atrás, até eu podia acreditar que ceifadores eram coisa ruim, era morte. eu não sei de onde é que a gente tirou isso, mas como eu disse, uma mentira dita mil vezes, se torna uma verdade absoluta. Então, aquele ceifador, quem é que é o ceifador? É aquele que colhe. Lá na lavoura, lá na agricultura, lá na seara, o ceifador é aquele que salva a produção, vai colher o grão, colocar no abrigo, colocar em segurança. Vamos dar um exemplo, tanto falado quando você fala em ceifador, o trigo. Se o ceifador não colhe o trigo, o trigo se perde. Então, ele vai lá, colhe e guarda no celeiro. Como é que faz a ceifa? Cortando a palha e tirando o grão, ou batendo, né? Tem que bater. Quem conhece trigo sabe, o trigo é uma espiga dentro da palha e essa palha ela é fechada, ela segura o grão preso, senão o grão cai no chão antes da hora. quando está maduro, naquela palha está seca, uma pancada na espiga de bulha, o grão, o grão sai limpo. O ceifador faz isso. Então, quando se fala em ceifador, é preciso entender que é tempo de colheita. O que é o tempo de colheita? que a semeadura está pronta, o tempo percorreu suficientemente o tanto que precisa e agora a produção precisa ser recolhida. Então, nós podemos comparar as almas que vieram para este planeta, foram semeadas, porque existe essa metáfora, semear as almas pelos mundos. Nós somos sementes, já foi falado isso tantas vezes, e são as sementes que são semeadas. Nós somos sementes estelares. Fomos semeados aqui neste planeta e chegou o tempo da maturação. Findou-se o tempo necessário para que essa semente germinasse, crescesse, produzisse os seus frutos e, enfim, aprendesse as suas lições, que essa é a verdade. Todos nós já aprendemos as lições, estamos maduros, prontos para ser colhidos. É o tempo final do mundo de provas, expiações. Um novo ciclo vai se abrir, porque esse vai ser fechado. É a transição planetária também, como se diz sempre. não tem como encerrar a velha terra, o ciclo de provas e expiações, sem colher todas as sementes boas. Depois, sim, aquilo que é joio, que é palha, aquilo vai ser queimado, deixa lá para dubo, enfim, não se colhe, o que não presta não se colhe. eu coloquei no texto quarta-feira com o título, né, tudo que não presta more por si mesmo. O joio também, vai ser assim, a palha, vai ver lá na roça onde é colhido o trigo, a palha vai ficar lá no chão, em poucos meses aquilo se decompõe, porque não não é para ser colhido a palha, é só para ser colhido o grão. Então, o ceifador, ele vem fazer a colheita, preservar, para que não se perca as almas. Então, o ceifador não é um carrasco, ele é um amigo da boa alma. Ele bate um pouco, sim, ele precisa bater para tirar o grão, senão o grão não sai de lá, tem alguns que são resistentes, aqueles que sai fácil, sai no primeiro o ceifador, sai sozinho, aí já vem, já vai para o celeiro, o ceifador bate para colher mais grãos, para não se perder. Então, quando veio o primeiro, se vocês procurarem lá na minha página, no Google, lá, digitar lá, o ceifador, o primeiro ceifador, não sei lá, e bota o meu nome, vai aparecer o texto, eu não vou ter tempo agora de ficar pesquisando para ver como é que foi o título, mas é mais ou menos isso. Foi dito que aquele vírus que trouxe uma pandemia tão propalada era um ceifador, sim, mas não, ele não veio aqui para matar as pessoas e causar o desencarno das pessoas. Por que a gente está cansado de dizer aqui que todo mundo tem um plano de alma e tem um prazo de vida? Aconteça o que acontecer, ninguém mora antes daquele prazo, mas todos moram naquele prazo estipulado por ele mesmo antes de encarnar. Então, para morrer não precisa nem ter causa, mas sempre tem uma causa lá, porque o atestado de óbito vai colocar alguma coisa. É uma exigência, né? Então, nós tivemos esse ano 2022 mais mortes no Brasil, dá para provar isso pesquisando nos cartórios e no mundo inteiro também, mas não tem como pesquisar lá em outros países, né? Nós não temos essa condição, mas aqui no Brasil é só entrar lá naquele site dos cartórios e pesquisar lá os óbitos. Vamos ver que 2022 teve mais mortes que 2020 e 2021. é um pico da pandemia, né? Porque mora-se quando chega a hora, independente do que acontece. Assim como ninguém passa o que não tem que passar, ninguém mora antes da hora. Mas o ceifador não veio aqui para matar ninguém? Ele não mata uma pessoa, não faz um desencarno, Ele só bate para tirar o grão. Então, vamos explicar como funciona isso. Quando veio a crise da saúde, não vamos aqui discutir os prós e os contras, vamos discutir aqui o efeito. Todo mundo, todo mundo teve oportunidade de se trabalhar, sair da palha e se recolher ao celeiro. Como assim? Ficando pronto, o que que significa? Trabalhando o seu eu interno. A solidariedade, a compaixão, o amor incondicional, o respeito, as primeiras semanas foram fantásticas, trabalharam muito bem e muita gente aproveitou e ficou naquela condição mais elevada dentro daquilo que nós consideramos de ética, moral, espiritualidade, um ser mais justo, mais honesto. então as primeiras semanas foram tranquilas, deu aquela pequena colheita que eu acho que foi o que ficou, porque depois, passado um mês, dois, nós vimos tudo o que aconteceu, discussões, brigas, interesses, ofensas, julgamentos, ditaduras em cima de certas ordens, mas principalmente o posicionamento de muita, muita gente discutindo o remédio X é bom, o remédio X não é bom, isso presta, isso não presta, essa técnica funciona, essa não funciona e todo mundo discutindo como se fosse duas torcidas no estádio de futebol, querendo ganhar na base do grito, isso foi o efeito contrário, como se diz, aquele tiro que sai pela culatra, muitas pessoas, além de não aproveitar a oportunidade de se desfazer da palha e ser recolhida pelo ceifador ao celeiro ficaram tão agarrada a palha que provavelmente vão ser queimadas junto com a palha muitas já foram outras vão ser mas isso não quer dizer que vão morrer quer dizer que elas vão entrar na frequência daqueles que vão para um outro planeta ainda de provas e expiações perder a oportunidade de evoluir para a nova terra foi dito na época que os ceifadores seriam vários não se sabe quantos pode ser dois pode ser três pode ser quatro mas eles são em série porque o tempo se esgota rapidamente eu para ser sincero até achava que viria ainda um pouquinho antes mas ele veio agora em 2023 já está aí e ele vai ser intenso e rápido este não vai levar dois anos talvez não vá nem até o final deste ano talvez seja alguns meses mas vamos contar o ano 2023 vamos dar esse prazo para ficar mais confortável este já está anunciado já está anunciado já está aí e vai fazer como é que você diz passar a rede esse segundo ceifador foi ou está sendo denominado de o desapego olha que interessante as pessoas dizem mas o que tem a ver o ceifador com o desapego tem tudo a ver para herdar a nova terra quem está muito apegado a coisas materiais corre o sério risco de ficar preso a densidade da terceira dimensão a quinta dimensão é sutileza não tem nada de densidade a matéria a matéria é muito sutil é muito leve tudo é cooperação não é mais competição se o negócio é querer ganhar 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 sempre a qualquer custo pisando em cima de todo mundo desrespeitando códigos de ética de moral de respeito porque desapego não é só de coisas de bens ali que está o grande engano claro que tem gente que nunca está saciado quanto mais tem parece que menos tem o mais infeliz é porque não consegue mais mas o apego a certas situações poderes é querer ter razão sempre é se apegar a cargos a vantagens isso é em tudo é no setor privado é no setor público é no esporte é nas finanças é na política é nas religiões é na razão é na razão é querer ter razão né porque eu sei porque eu acho que é isso e tem que ser assim e os outros que se danem né e também o apego a pessoas sim eu vejo muitos comentários nos meus textos nos meus textos lá está lá publicamente é só olhar ah porque eu como é que eu vou fazer depois eu vou para o vou para a nova terra e meus familiares não vão bom primeiro lugar ninguém sabe se vai para a nova terra ainda vamos falar bem a verdade ninguém está garantido não um terço da humanidade vai vamos fazer o possível para ficar nesse um terço mas tem opção não quer se desapegar você acha que os familiares não vão que pode ser talvez o contrário mas você acha que eles não vão fica na terceira dimensão vai junto mas vai chegar lá não vai nem saber mais que eram teus familiares ou você lembra das familiares das vidas passadas alguém lembra se alguém lembra me avisa porque eu não lembro de nenhum dos meus familiares se eu tenho mil vidas passadas eu não lembro nenhuma vez quem foi meu pai minha mãe meus filhos meus irmãos minha esposa quando eu fui mulher na alguma vida meu marido eu não lembro então para que querer ir para a terceira dimensão junto com os familiares não vai mudar nada só porque agora tem a transição planetária mas a situação de desencarno não é diferente daquelas de antigamente o desapego o ceifador chamado desapego vem para libertar aquelas almas que estão prontas mas estão apegadas por causa do apego podem perder a chance então ele vem para provocar situações prestem bem atenção situações que a gente vai ter perdas para que a gente entenda que aquilo podia ser importante mas a gente tem que aprender a não ter a desapegar todos vão ter o necessário a providência divina não desampara ninguém mas esse negócio de querer ter mais que os outros querer ter a todo pano qualquer custo vantagens e vantagens e vantagens eu diria que é o bilhete que pega o trem do exílio e o ceifador vem justamente para tirar daquelas almas que tem chance de ser levadas para a quinta dimensão para a nova terra para que elas tenham a perda e aprendam a desapegar então o ceifador não é uma ameaça o ceifador é uma bênção porque um dia eu escrevi um texto ou fiz um áudio com o título a maior desgraça ou o maior prejuízo de uma alma seria perder a chance de ir para a nova terra não há nada pior que isso nada é pior que isso perder a chance de ir para a nova terra é a certeza de um mundo muito inferior em termos de evolução onde as almas vão lá ajudar a desenvolver aquele mundo obviamente mas vão enfrentar mais outro tanto de centenas ou até milhares de encarnações na dualidade até ter uma nova chance como aqui nós temos agora então seria a pior coisa que poderia acontecer para uma alma encarnada perder a chance de ir para a nova terra então o ceifador ele é o nosso amigo que vem e se precisar dá-lhe umas bordoadas como se diz no lombo para soltar o grão para ir por celeiro em segurança então este ano nós vamos ter o ceifador que vai promover o desapego para libertar aquelas almas que correm o risco de se perder ainda por causa do apego pode ser que venha mais um ou dois não importa eu particularmente acho que eu não fui sacudido pelo primeiro ceifador acredito que não serei também pelo segundo porque no primeiro eu não precisei levar a bordoada no lombo como eu disse antes para desenvolver solidariedade compaixão amor incondicional respeito eu não precisei eu já vinha acho que eu já tinha que chegar desde antes e agora também eu não estou apegado a nada minha vida está muito boa como está não é falta nada não tenho nenhuma pretensão de ter coisas que eu não posso levar porque a única coisa que eu vou levar quando desencarnar vai ser a condição e a frequência da minha alma não vai ser nenhum bem material não vai ser nenhuma pessoa não vai ser nada se vier o terceiro ou quarto não importa cada um vai ter uma oportunidade se ainda precisa que o ceifador bata nele a janela de tempo de 50 anos que fecha em 2025 está terminando não sabemos quais os eventos ainda vão vir nos próximos meses nos próximos dois três anos mas eu acredito porque todas as informações que me vem já pelo menos de 2012 para cá que o próprio evento chamado de um grande evento deve ocorrer nesta janela de tempo já foi dito aqui outras vezes e se vai ocorrer esse evento então aquelas coisinhas que antecedem o evento devem ocorrer antes talvez tenhamos um outro ceifador em 2024 se for preciso se tiver tipo 10% da humanidade 5% 1% da humanidade que precisa do ceifador ele vai vir pois eu já disse é uma benção que ele venha por isso quando se fala em ceifador não fiquem tristes não fiquem com medo não fiquem apavorados ele vem para salvar muitas almas mas o que que nós vamos dizer quando tem gente que é temente a Deus teme Deus porque foi ensinado que tem que temer Deus porque Deus é um carrasco julgador quando Deus é uma consciência é a fonte nós somos parte daquela fonte daquela consciência nós somos parte do Deus também então nós temos a partícula divina dentro de nós que nos dá esse direito e Deus é a árvore que deu todas as sementes e diz assim vão semeiam plantem colhem façam as experiências e voltem para cá contar cada um a sua história para os demais que não fizeram a mesma caminhada a mesma história porque temer Deus devemos temer os capetinha né aqueles que realmente atrapalham nossa vida aqueles que vieram lá de Órion e quiseram e quiseram dominar a raça humana que é uma raça de almas amorosas puras vieram aqui experienciar a dualidade para contar para o universo depois como é essa vida na dualidade como houver o esquecimento mas vieram aqueles aqueles das trevas né e acharam bonito sacrificar os humanos a hora que vier as revelações finais das verdades nós vamos saber exatamente o que eles fizeram com a humanidade eu acho até que eu diria arriscaria que todas as minhas fichas numa aposta o terceiro serifador vai ser o apocalipse as revelações a verdade a verdade nua e crua ela vai dar um choque tão grande que o resto dos grãos de trigo vão cair tudo na redinha tudo na lona como se diz para ser guardado a ama não vai escapar ninguém aquele que está bom porque se as pessoas tiveram preocupação com o primeiro e com o segundo o terceiro ele vai ser um pouco mais mais forte porque se tu tem lá um feixe de trigo e tem que bater para tirar o grão os últimos tem que bater mais forte senão caiu na primeira né então estamos já avisados teve gente que me pediu sobre aquele negócio de 31 de janeiro eu não fiquei sabendo daquilo porque eu não recebi nada sobre aquele evento do dia 31 mas parece que falava sobre negócio do ceifador para amenizar um pouco olha eu diria que tudo que a gente faz com a boa intenção ajuda mas nós temos que fazer a nossa parte eu tenho que me preparar porque se eu ainda estou preso na palha a bordoada vem para que me solte então pedir para amenizar a paulada sei lá será que vai ajudar ou vai prejudicar vai deixar mais grão lá na palha eu acho que a medida tem que ser exata mas enfim cada um cada um tem uma interpretação e nós não vamos aqui discutir interpretações dos outros assim como sempre digo que a opinião de cada um é a opinião de cada um vale para ele não vale para os outros palpite também se fosse bom a gente venderia como diz o ditado não daria de graça né mas o que eu posso dizer hoje para vocês é que vamos receber o ceifador vamos dar as boas vindas a ele porque ele vem para nos ajudar se qualquer um de vocês é um grãozinho de trigo que ainda está lá no meio da palha tem oportunidade agora mas saia na primeira pancadinha não precisa esperar levar todas no lombo é para que na primeira no primeiro sacudidão saia você pode fazer isso preste atenção aliás eu diria que se a lona já está colocada no chão para colher os grãos se está bem sequinho já dá para saltar fora cair em cima da lona o que é desapegar começar a pensar nisso aquelas pessoas que vende alma para poder ter fortunas e ter recursos ganhar vantagens ter poderes vamos ter compaixão dessas almas porque daqueles planetas de terceira dimensão onde vão os exilados da terra talvez eles vão para o pior deles porque precisam porque é frequência não existe um julgador existe um detector de frequência é automático é como aquela fábrica de bebida que as as garafas vão tudo numa fileirinha em pé e num ponto elas é injetado o líquido dentro dela no outro ponto chega e bate uma tampinha e fecha que beleza tudo automático parece que as almas vão estar tudo enfileiradinhas e vai ter uma classificação lá adiante cada uma vai para um lado para o outro para o outro e depois lá na frente se junta em grupos e vão para cada uma para os planetinhas adequados vamos vamos nos preparar para desapegar como diz a parábola bíblica não crieis fortunas na terra crieis fortunas no céu porque o que está aqui na terra não vai junto a única coisa que vai para o além é a bagagem da alma que nada mais é do que as boas ações porque as más ações prendem prendem a alma ainda nos mundos inferiores e não deixa ela subir se levar cada um segundo suas obras cada um segundo suas escolhas cada um vai colher do seu plantio da sua semeadura não há justiça mais justa do que essa então agora eu vos deixo com o meu grande abraço de luz para envolver cada um de vocês namastê para o Obrigado.